A Mara por um silencioso, querido. Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube do Recopsol, pelo nosso canal do Recopsol no YouTube, da Rede de Cooperação Solidária de Mato Grosso. E hoje é um dia muito importante para todas e todos nós, porque é o dia de lançamento de uma ferramenta da economia solidária, de uma ferramenta de tecnologia social, que é o aplicativo Recopsol. E um dia muito feliz, porque estamos reunidos, mesmo diante de tudo que a gente tem passado, com notícias muitas vezes não muito boas, e claro que na maior parte das vezes não boas, pelo que tem acontecido nessa pandemia do coronavírus, mas, por outro lado, a gente tem buscado, dentro de vários projetos da Universidade Pública, continuar mostrando a importância da Universidade Pública e dos empreendimentos da economia solidária aqui no Estado de Mato Grosso. Então, a partir de agora, boa noite a você que está conosco aqui no canal do YouTube. Eu peço que você, se possível, pegue esse link que a gente tem mandado nos grupos de WhatsApp e compartilhe com os seus amigos, com quem queira, de alguma forma, saber um pouco mais sobre o que é a economia solidária, o que é a cooperação, o que são as redes de cooperação entre os empreendimentos. Antes da gente começar, eu quero mostrar um pequeno vídeo que apresenta o aplicativo, um vídeo produzido aqui pela equipe do Instituto de Computação, da Rede de Cooperação Solidária, que vai mostrar um pouco para nós como que funciona aí esse material, que é o material produzido pela equipe do Recupsol. O que é o material produzido pela equipe do Recupsol. E aí O que é o material produzido pela equipe do Recupsol. E aí O que é o material produzido pela equipe do Recupsol. E aí O que é o material produzido pela equipe do Recupol. O que é o material produzido pela equipe do Recupol. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Ou seja, o que é que nós estamos falando aqui? São empreendimentos que são, todos os processos são organizados e desenvolvidos pelos próprios trabalhadores, que trabalham associados e que dividem de forma justa o resultado dos seus trabalhos. Esse é o primeiro ponto importante a se destacar. Eles são empreendimentos autogestionários. Porém, esses empreendimentos, eles estão principalmente em Mato Grosso, eu digo principalmente em Mato Grosso, mas também nos estados mais ao norte, eles enfrentam muitas dificuldades, porque a gente tem uma questão de logística. E aí, em Mato Grosso, a gente sabe quais são as distâncias aqui. Você pode vir, por exemplo, eu moro em Cáceres, e você vem de Cuiabá, depois você sai de Vazia Grande, até chegar em Cáceres, são 220 quilômetros. A logística e esses grupos isolados, eles têm muita dificuldade de comercializar, eles precisam achar uma forma de ganhar volume na comercialização, de estarem juntos. Também a economia solidária é uma economia que tem todo um processo político de organização. Então, não é só organização para dentro do empreendimento, é uma organização também para atender esses próximos produtos, para atender esse mercado protegido que a gente vai construindo com esses próximos produtos, para atender o mercado aberto, para atender a merenda escolar, para atender as populações que estão na periferia com o PAA. Então, eles vão se organizando e precisam estar juntos nessa somatória para conseguir suplantar a barreira da logística, suplantar a barreira, às vezes, mais 50%, mais 70% de produtos. Então, esse é o conceito econômico por trás. E o conceito de organização, que está muito presente no Recopso Sol, ele se deu a partir da construção. O projeto Recopso Sol começou a ser construído ainda dentro do embrião do Fórum Estadual de Economia Solidária, pelo saudoso professor Nicolau, ele construiu isso coletivamente. O Recopso Sol foi um projeto construído junto, articulado com recursos que também viriam para os tratadores, que também viriam para a CEAF. Tem uma história de uma articulação de recursos, recursos que vieram para as incubadoras, que foram para as incubadoras da Unemate, que estavam para outras incubadoras do Estado. Isso tudo era articulado para que a gente conseguisse construir uma grande rede estadual. Claro que aí os tempos de execução dos projetos não se corresponderam, a gente teve que avançar e o Recopso Sol, ele está hoje em três territórios. O Recopso Sol está na Baixada Cuiabana, no Alto Paraguai e na região sul do Estado. E essas três regiões estão se articulando, todas elas em torno dos fóruns territoriais, que o Fórum Territorial de Segurança Alimentar agora é de Segurança Alimentar e Economia Solidária. E essa articulação territorial que envolve boa parte do Estado e que, abrangendo essas três regiões, envolve provavelmente algo em torno de 60% da população do Estado, porque você tem grandes cidades aí, tem Rondonópolis, Pervagas, Irlande, Gangará da Serra, então isso acaba dando um volume de pessoas muito grande. A gente precisava dar um passo a mais, dar uma forma, um passo a mais para nos apresentarmos enquanto articulação de economia solidária para a sociedade. E aí veio essa ideia do Recopso Sol, utilizar a tecnologia social que se tornou esse aplicativo, e esse aplicativo é parte de um processo que a gente vai começar mais à frente. Mas eu vou parar por aqui, tem muito mais conceitos desenvolvidos, tem o conceito que o Oscar já tratou de consumo solidário, de consumo responsável, e depois, em outros momentos, eu vou entrando, a gente vai conversando um pouco mais sobre o que tem mais atrás de todo esse processo de organização. Muito obrigado, professor. E a gente fala sobre, falando para os empreendimentos, tem aqui o Sábio, a Rosilene, Maria Doralice, tem a Ana Paiva, que inclusive pergunta justamente sobre isso, a gente já vai falar sobre o prosumidor. Está sem o áudio lá. E aqui, desculpa, gente, é a lógica das tecnologias e aos poucos a gente vai pegando. Mas eu quero mandar um grande abraço para quem está no YouTube nos acompanhando. Tem o Nilfo da Unicapes, o Ivan Ribeiro, o Sábio, o Rosilene, Maria Doralice, Ana Paiva, enfim, muita gente que faz parte justamente dos fóruns que citou o próprio professor Clóvis. Um abraço para a professora Elisabeth, que inclusive coordena os fóruns dentro da perspectiva do Recopso Sol. O Recopso Sol surge, então, dessa perspectiva de reunir essa diversidade, professor Oscar, no sentido de trazer para cá um pouco desse conceito da economia solidária numa perspectiva integradora, numa perspectiva de parcerias, de formação de redes? Vamos tirar o mudo aqui, né? Vai se acostumando. Então, eu acho que esse exemplo que você trouxe é bem legal, que, na verdade, é esse conceito de redes em rede. Existem os empreendimentos, por exemplo, você trouxe o exemplo do Sábio, lá do CTA aqui, do Centro de Tecnologia Alternativa, lá de Pontes de Lacerda, de consumidores. E, assim como existem outros empreendimentos, a Cooper VV, a Cooperativa Verde Vitória, a Cooperativa Curi Batá, a Cooperativa Nossa Senhora, enfim, existem a Cooper Grande, de muitos empreendimentos onde cada um atua, muitas vezes, de alguma forma. Os empreendimentos, como o Clóvis citou, dos catadores. Então, a ideia que o Recopso Sol busca, e acho que esse é um pouco o papel da universidade, a universidade é simplesmente um papel de apoio, o protagonismo de todo esse desenvolvimento está nos empreendimentos. Eles que efetivamente fazem a economia solidária. A gente está num papel de apoio e nessa construção dessas redes. Então, como o Clóvis trouxe, a gente precisa, pelas dificuldades que a gente tem local, se a gente começa a unir essas redes, a gente otimiza custos, a gente otimiza gestão, a gente otimiza logística, e a gente começa, então, a ter um maior retorno em vários aspectos para os próprios empreendimentos. Então, essa é a ideia que está por trás do aplicativo, de possibilitar que uma rede de empreendimentos comercializem para um canal e compartilhem processos de gestão, de comercialização, de logística. Então, essa que é a ideia que a gente está trazendo. E já falando sobre essa perspectiva dos empreendimentos, eu vou começar aqui por ordem alfabética, falando com a Bruna Cunha, que é pesquisadora associada do Recopso Sol. O que significa essa articulação, esses conceitos, na perspectiva dessa conversa, desse dia a dia também, junto aos empreendimentos? E quem são esses empreendimentos que a gente fala? Muitas vezes a gente fala essa palavra empreendimentos, mas empreendimentos significa pessoas, grupos, ações, né? Boa noite a todos. É isso mesmo. A gente fala empreendimentos, a gente está falando, na verdade, de pessoas que, de alguma forma, se organizam, que mantém a produção sustentável. Quando a gente fala sustentável, a gente não está dizendo só nas relações com o meio ambiente, que são todas respeitadas, mas também nas relações de trabalho. Então, são grupos que, lá na sua comunidade, conseguem se organizar de alguma forma, mas, como o professor Oscar disse, encontram dificuldades no mercado convencional, muitas vezes dependendo do mercado institucional para poder conseguir escoar essa produção, de conseguir acessar o mercado. E isso não é suficiente, a gente não consegue ter essa expansão desse produto. São comunidades que mantêm a sua tradição. Então, a gente tem comunidades esquiambolas, comunidades tradicionais, comunidades de artesanato, de mulheres. Então, a gente também tem um valor para o que está sendo preservado quando a gente adquire esses produtos. E, numa época que a gente está vivendo agora, esses empreendimentos sentiram muito mais isso, né? Então, essas dificuldades que o professor Oscar já citou, elas foram agravadas no momento que a gente está vivendo. Então, eu iniciei recentemente no Rescobo Sol, então, eu fico muito feliz porque eu acompanhei de perto essas dificuldades. E é interessante porque a gente vê que esses empreendimentos, eles ganham muito porque eles vão conseguir chegar de forma otimizada, né? Com redução de custos, eliminando o que muitas vezes eles dependem dos atravessadores, que a gente chama nesse meio, né? Então, elimina esse atravessador. E eles conseguem chegar num público que muitas vezes também tem essa necessidade, essa vontade de consumir esse produto que é de qualidade, que é um produto social, que é um produto que respeita o meio ambiente, mas também não encontrava essa forma de comercialização porque as comunidades são muito afastadas desse produto, né? Então, esse aplicativo veio para beneficiar esses dois lados dessa cadeia que é tão importante para o nosso estado. Tamara, é isso mesmo? Tem essa articulação, tem essa presença no dia a dia? A Tamara, inclusive, acabou de voltar de uma atividade, justamente estava numa atividade, terminou a atividade, veio para cá. É esse dia a dia, né? Esse contato, na verdade, e o que isso significa para os próprios empreendimentos que você tem atuado conjuntamente? A Tamara, pesquisadora. Tamara Anaim, pesquisadora associada do RecupSol. Oi, Luan. Boa noite a todos, tudo bem? Então, essa é a vida de correria para quem trabalha com os empreendimentos, buscando estratégias de fazer com que os produtos desses empreendimentos cheguem até o consumidor de forma direta, como a Bruna falou, sem intermédio de atrapalho. Você tem que se preocupar com produzir, preocupar com a logística e preocupar com a comercialização, exige muito dos produtores. E é por isso que muitos acabam entregando os seus produtos para terceiros. Então, isso é uma forma de tornar toda a cadeia um pouco mais evoluída, no sentido de o produtor, ele pode confiar no sistema que a gente está trazendo de que o produto vai chegar da forma como ele entregou para o consumidor final de forma mais direta. Essa ferramenta, com certeza, vai mudar a vida de muitos produtores que até então estavam um pouco desmotivados a continuar plantando, principalmente agora na pandemia, com uma série de restrições que agora a gente pode mostrar um caminho diferenciado para esses empreendimentos. Lília, Lília de Sousa Teres, para quem vai na Ecofeira ou quem ia na Ecofeira até um tempinho atrás, encontrava a Lília todos os dias, todas as sextas-feiras, eu pessoalmente ia lá toda sexta e encontrava você lá. Lília, como que está a situação? A gente sabe das dificuldades que passou a própria Ecofeira nos últimos tempos, por conta não só da pandemia, mas antes disso, depois da própria viabilidade, da própria comercialização. o que significa tanto essa ferramenta, mas sobretudo, como está a realidade hoje para você como participante, como coordenadora, como parte disso? Boa noite a todos. Eu me estou feliz pelo convite de participar dessa live. Assim, Luan, eu estou desde o começo, desde o começo do projeto lá na comunidade, um projeto para implantar o orgânico e introduzir o agroecológico, porque era uma área que a maioria só plantava convencional, você entendeu? Então, era uma cultura do convencional. Então, quando veio esse projeto do orgânico, eu ainda estava morando, eu ainda era moradora da comunidade, e eu me entusiasmei muito, é uma coisa assim que chama muita atenção, você entendeu? Mas é uma atitude, uma atividade, que você precisa ter paciência para ter resultados. E no começo, eu não tive essa paciência, não por mim, mas pelas crianças, eu tinha criança, então, você quer resultado rápido. Então, nesse meio tempo, em questão de um ano que estava implantado o projeto lá, eu tive que sair. Mas aí, depois, eu não consegui me desligar, eu entrei na feira. Foi onde eu entrei na feira, comecei como auxiliar, ajudante lá, as pessoas que estavam à frente, e acabou que eu acabei chegando na coordenação. Então, assim, é um projeto muito lindo, muito gratificante, e hoje, no final do ano passado, nós tivemos dificuldades, principalmente na gestão, nós tivemos essa dificuldade. É igual a Bruna estava falando, que a maior dificuldade da comunidade em si é se organizar. Então, se organizar, o quê? Se preocupar com a produção, se preocupar com o lucro, se preocupar, o que vai fazer? Eu deixo para lá. Então, eles têm esse papel de, muito papel que eles não dão conta. Lá é muito cansativo, você tem que dar conta de todos esses itens, e ainda, não se chegar no final do dia, você ainda dá conta de ir lá cuidar da casa. Então, a maioria dos produtores, eu acredito eu, assim, como experiência, que nós pecamos na onde que? Nós confiamos naqueles que estão lá na frente, que estão lá nos representando, e é onde muitos erram. E, com essa crise que deu, piorou mais ainda a situação, nós estávamos com um projeto para voltar com a feira em torno de março ou abril, aí a pandemia veio, quebrou nossa, jogou um balde de água fria na gente, aí, mas aí apareceu essa luz no fim do túnel, né, que é esse projeto, e eu costumo dizer que a Solene falou para mim uma vez, que o Recopso é uma mão, né, com vários dedinhos, e esses dedinhos alcançou a Ecofeira, né, a Recopso de modo que adotou a Ecofeira para ela, e foi muito bom, e nesse projeto, para eles lá, que estavam desmotivados, muitos saíram, né, de parar de entregar para a Ecofeira, por motivo de gestão financeira, e com esse projeto lá, os que estavam, que continuaram, que ficaram até o final, se animaram, e os que saíram, estão voltando, e estão chamando mais gente, então, assim, a felicidade nossa de chegar lá, ser bem recebido, e ver a felicidade deles, né, de saber, não, não esqueceram da gente, não esqueceram, e você pega o produto deles, pagar eles na hora, sabe, eles ficam muito felizes, você vê que eles, a confiança deles é tanta, assim, que eles falam que nós vamos, vamos dar e vou receber, e a gente passa isso para eles, né, pelo menos eu e a Tamara, a gente está nessa linha de frente aí, né, e é isso que a gente sente deles, tanto que tem moradoras lá, são senhoras, né, quase 50 anos, a maioria desse grupo nosso, lá da, dessa comunidade, são mulheres, então, assim, elas falam, elas querem que você cumpra, elas esperam que você responda, aquilo que você prometeu, tanto que eu recebo ligação, quando a gente tem que prestar conta, com alguma, eu falo, ah, não veio o meu, eu não sei o que, eu falei, não, o senhor não foi por causa disso, 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 aí, vamos mudar, tá, você entendeu? E aí, o que que acontece? Aí é nisso aí, e eles gostam, estão amando, e eu espero que continue, esse projeto, e é muito bom, gostei muito. também uma questão, eu acho que a própria Bruna e a Tamara também podem falar um pouco sobre isso, porque eu acho que vai muito de encontro com o que a Lília comentou, que é esse diagnóstico, quando diagnosticar e quando se articular com os empreendimentos, para entender um pouco a própria dinâmica local, as especificidades, e juntar isso com as atividades do Recurso Sol e as próprias atividades, como é o caso do aplicativo, como que acontece essa dinâmica de conversa, de conscientização, de diálogo, não só com um, mas muitas vezes entre várias cooperativas. No caso da Bruna. Você tentou para mim? Bruna, Bruna, Tamara. Para começar, a gente não conversa somente com cooperativas, com empreendimentos formalmente consolidados, como associações, nós trabalhamos também com grupos informais, grupos de artesãs, que às vezes o grupo são três, às vezes é só uma artesã, então assim, esse diálogo, ele acontece a partir do momento que ela vê a necessidade de que ela precisa, abrir os olhos para um acontecimento. Por exemplo, com a pandemia, as artesãs, elas não estão conseguindo expor seus produtos, então com certeza o aplicativo, ele vai ser uma ótima ferramenta para que as pessoas das suas casas possam visualizar os produtos que as artesãs estão fazendo, independente do que estão fazendo. Hoje a gente tem a facilidade do correio que pode fazer com que esse produto chegue até o consumidor final. Luan, às vezes também é importante a gente falar que existem duas situações, uma é que os grupos já são ativos, elas que o Recopsol tem, então tem os foros, tem outros projetos como a plantação do Estado, então você acaba agregando isso, e aí chega uma certa hora que a ponta é a comercialização, então você conhece o entendimento através do próprio Recopsol. E tem a situação também que quando você insere dentro de uma comunidade, você vê que ela também tem organizações entre elas, e aí você vê que existe a vontade de que elas têm vontade de fazer com que isso chegue aqui, por exemplo, na capital. Então, elas se organizam internamente, já tem esse hábito de comercializar internamente, mas elas querem uma coisa mais, de uma escala mais comercial, de gerar uma renda melhor. Então, a gente, por exemplo, tem a comunidade tradicional ali do Capão Verde, que é a mão de obra predominante, é de jovens, então eles também já têm acesso à tecnologia, então eles querem que o produto deles tenha reconhecimento, que tenha rede social. Então, existem já os grupos ativos no Recopsol, e existem os grupos que a gente vai conhecendo através da própria comunidade. Então, existem esses dois perfis de grupo. E é importante, por exemplo, porque a maioria das comunidades tradicionais que a gente conhece, a mão de obra é jovem. Então, existe essa vontade de manter a tradição, mas existe essa vontade de expansão de mercado, e aí a gente procura um mercado que valorize essa produção e essa tradição. Então, tem muitos empreendimentos nesse perfil, aí no Recopsol. E já iniciando a conversa com o professor Josiel, também Josiel Figueiredo, que está com a gente, que é o professor associado do Recopsol, que é do Instituto de Computação. Aqui, quando a gente fala em tecnologia, a Bruna falando sobre tecnologia, sobre juventude, muitas vezes, mas hoje a tecnologia, ela está em vários âmbitos, de formas muito fáceis, como você que está acompanhando a gente no YouTube viu no aplicativo. O aplicativo é muito fácil, muito tranquilo de você manejar, acessar, baixar ele. E baixar no celular, que eu digo de instalar ele no celular. E o que é essa ferramenta de tecnologia social? E até mesmo, se você pudesse falar um pouco para a gente, como surgiu essa ideia de um aplicativo para escoar a produção aqui da agricultura, do artesanato, dos produtos da economia solidária. Boa noite. Boa noite, Luan. Boa noite, pessoal, que está assistindo a gente. Obrigado por acompanhar. A gente convive e reforça o convite para vocês participarem desse processo. Mas, quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre olha essa coisa do aplicativo, do uso no celular e tal. Estudarmos, a gente está com um arcabouço de tecnologias sociais que a gente está fazendo. Quem começou, de verdade, isso é o saudoso professor Nicolau, com tecnologias sociais. Então, é o que? Fazer com que a universidade chegue na sociedade e leve as tecnologias que não só teorizem, reagem com a sociedade, mas não só com a teoria, mas indo lá e levando uma prática. Então, é essa luta do professor Nicolau, que ele começou, se a gente for ver o Recopso, oficialmente, iniciou em 2012. Nós estamos em 2020. Então, é um trabalho que vem trazendo ao FNT nesse contexto, nessa rede que o Clóvis destacou, esse histórico da economia solidária. Mas aí, o professor Nicolau veio trazendo isso aí, o Oscar, que são os grandes líderes aí nossos. E a ideia é fazer com que a universidade realmente integre e leve todo o seu conhecimento. Então, se a gente olhar pelo olhar da UFMT, a gente tem professores de vários departamentos. Aqui tem eu, o Helm, da Instituto de Computação, o Oscar, da Nutrição, mas tem vários outros, que vários estão assistindo a gente aí, de outros departamentos que estão lá preocupados com a gestão do empreendimento, com a questão da produção, com a questão da entrega. Então, a gente está levando a UFMT como um todo. E aí, a gente integra. Voltando a ligar com a tecnologia, a ideia de que tecnologia não é só essa questão de computacional, essa questão de celular, é a gente levar todo o conhecimento para a sociedade usar, fazer com que o que a gente chama de inovação aconteça. Então, aí a gente tem também os critórios de inovação do técnico, que é uma questão importante nisso. E, dentro desse trabalho, a gente tem redes dentro de redes, dentro de redes, como o Oscar já falou. Então, a gente tem uma rede interna na UFMT de professores, que leva a UFMT para uma rede de instituições e para interagir com uma rede de empreendimentos para tentar melhorar essa interação entre a produção de campo com o consumidor. Então, qual que é a melhor interação? Bom, então vamos trazer algo que facilite essa ligação, essa comunicação. Então, nada melhor do que seguir os exemplos tradicionais dos grandes aplicativos de redes sociais, dos aplicativos de entrega, que tem várias condições diretamente com o consumidor que tem que conduz. Então, a gente pegou essa ideia e aí a gente trouxe também dentro disso essa questão, essa visão da economia solidária, que é o quê? A gente fazer com o quê? Não é a ideia da universidade, da computação, entregar um aplicativo e todo mundo sair usando. não, é a gente construir dentro de um processo que já existe. Então, o aplicativo é uma ferramenta, uma tecnologia que facilita o processo e faz a ligação final dos elos para essa corrente que já vem sendo construída por vários setores. Então, a gente tem toda essa ligação. E aí, o Recopso, também é importante lembrar que dentro desse contexto de ser um projeto, a gente recebe financiamento do governo federal, do Departamento de Economia Solidária, e usando esses recursos que vem do governo federal, a gente tenta levar e fazer com que os elos da rede, os elos que estão desconectados dentro dessa rede, eles terminam de se conectar. E aí, a gente está coroando, vamos dizer, todo esse processo com o aplicativo, que é a ideia, bom, vamos chegar no consumidor, vamos chegar na pessoa, em quem vai consumir, vamos fechar essa cadeia. Então, nada melhor do que usar um dispositivo que todo mundo tem, que é o celular. Então, aí, a gente levar de uma maneira mais fácil para todo mundo acostumado a usar, virou um item obrigatório de toda pessoa ter o celular. E aí, nessa situação atual de COVID, de isolamento, então, isso aí também traz um outro contexto que a gente jamais iria imaginar. As pessoas, sem poder se deslocar, tendo que fazer a escolha delas de dentro da própria casa, do que ela vai consumir. Então, a gente, vamos dizer, a gente está com esse aplicativo num momento certo, que é facilitar com que as pessoas cheguem nesse produto que é de alta qualidade, um produto que é sustentável, que vai ajudar os pequenos produtores e assim por diante. Então, em termos gerais, essa visão que a gente tem do aplicativo RecopSol, ele ser uma ferramenta que vai coroar toda essa contextualização. E aí, a gente tem, voltando a essa questão dessa interação, lembrar da Solene também, que é uma peça-chave importantíssima aí do nosso time, a Lilia, que está aí também batalhando. Então, a gente faz essa multidisciplinaridade, de trabalhar de forma interdisciplinar. Então, para resolver o problema que a gente tem na sociedade. Então, esse contexto maior que é o principal objetivo do aplicativo. Então, ele é uma ferramenta dentro dessa corrente toda. Inclusive, um abraço para a Solene e para o Sebastião, que é o mais novo integrante da Economia Solidária. Opa! Conosco. É, o mais novo integrante. Eu acho que até para discutir um pouco mais sobre essa questão, acho que vale a pena a gente falar ainda mais sobre esses valores. Como que o aplicativo reflete, professor Oscar, professor Clóvis, dentro disso que o José comentou, esses valores da cooperação, da economia solidária, no dia a dia da produção e do próprio consumo? Você me permite, Clóvis, só seguindo um pouquinho assim que o José falou dessa questão das tecnologias sociais. as tecnologias sociais surgem justamente da interação entre o conhecimento popular e o conhecimento acadêmico, vamos assim dizer. Então, o aplicativo por si só é uma tecnologia da informação, beleza? Mas, como o José eu trouxe, o contexto que o abranja, isto é, aquilo que está por trás é que faz o aplicativo funcionar, porque o aplicativo por si só você baixa lá, mas todo dia as pessoas têm que lançar produto, têm que vender o produto, têm que dar baixa no estoque, têm que fazer toda uma gestão, têm que pensar em rota de entrega. Então, esse processo, hoje, a gente está iniciando um piloto, onde a gente vai estar acompanhando para e passo, Bruna, Clóvis, Tamara, todos os equipos, para e passo, todo esse processo, para que a gente entenda todo o custo, toda a necessidade de esforço de trabalho, e que esse, todo esse trabalho, seja acompanhado pelos empreendimentos, porque a partir que esse modelo, vamos dizer assim, está consolidado, quem vai fazer toda essa gestão são os empreendimentos, não é papel da universidade fazer essa gestão, a gente está se dispondo a esse momento, está atuando, por entender que a gente pode dar essa contribuição, porque foi na conversa com os empreendimentos que foi entendido, né, Clóvis, que a gente deveria exercer esse papel inicial, e como o José falou, como a gente tem um projeto, a gente tem recurso, então a gente tem condição de fazer isso, né, fazer esse teste para criar um modelo em interação com os empreendimentos, e é aí que é a construção da tecnologia social, né, que o conhecimento também dos empreendimentos, a demanda dos empreendimentos, a realidade dos empreendimentos esteja presente nessa construção, e a partir daí eles fazem a gestão e fazem todo o controle de toda essa dinâmica, né, como a Bruna, como a Lília falou, né, de pagar a pessoa na mão da pessoa na hora que ela recebeu, enfim, todo o processo de receber, de pagar, de entregar, né, então é esse conceito de tecnologia social, né, Clóvis, que a gente está se dispondo aí a estar construindo coletivamente com os empreendimentos e como uma entidade de apoio, né. É importante a gente lembrar que é uma ferramenta que liga histórias, sobretudo, muitas histórias. Aí nós temos, por exemplo, nesse piloto, rotas da agroecologia, do CTA, que deve ter 40 ou mais anos de história e de construção, e essa rota vai de Nova Lacerda, Quantos Lacerda, até Nova Lacerda, até Cuiabá. Nós temos aí os empreendimentos que a Tamara, a Tatícia Groana, a Bruna, a Floral da Verde, o Pobre VV, que não vai ter produto agora de início, mas pode estar conosco, ou seja, todos aqueles empreendimentos que participam de alguma instância do Recopsol e que vão ser convidados também a participar, as artesãs, as Cuiabá, para poder participar. Mas essa ferramenta liga histórias de trabalhadoras e trabalhadores, ela liga pessoas. E ela, e não é uma ferramenta, porque só como aplicativo, bom, as grandes lojas têm aplicativos, elas também podem ter aplicativos, né, nós temos um aplicativo que é uma tecnologia social porque ela liga histórias e liga pessoas. E você sabe, você conhece, inclusive, a gente estava brincando antes da reunião que alguns estão precisando cortar o cabelo, mas eles sabem quem é o barbeiro, a gente conhece quem presta o serviço, a gente conhece o nosso dentista, a gente conhece o nosso médico, mas não conhece quem produz a nossa comida. Mas como é isso? como eu tenho confiança numa coisa... E quando eu consumir, por exemplo, uma maçã, veja a situação, eu estou consumindo óleo diesel, porque essa maçã veio do sul do país. Então, eu consumo, eu acabo consumindo junto óleo diesel. Olha só que coisa estranha, ou seja, é preciso que a gente tenha clareza de que, nesse processo, a gente está fazendo uma ligação entre pessoas. E por que nós chamamos de próximo em 12 tinha essa pergunta? Por que eu vou agora fazer puxar o sacro aqui das minhas professores que estão presentes na live aí acompanhando? A Carminha, a Amélia, a minha companheira, Dilma, cunhada, que é da geografia, Tamara, que é da geografia, que também está aí. Milton Santos dizia o seguinte, a universidade, numa crítica que ele fazia, de Milton Santos era talvez para mim o maior geógrafo de todos os tempos, ele dizia o seguinte, a universidade forma consumidores mais que perfeitos. Cada vez que você se torna mais consumidor, mais você se afasta do conceito de cidadania e do conceito de construção coletiva da sociedade. É uma ferramenta muito importante para conduzir ao individualismo e para esse individualismo exacerbado, que agora, às vezes, até nessa crise que nós estamos vivendo de saúde, se materializa quando você libera o comércio, os bares se lotam rapidamente porque todo mundo queria aglomerar, mas cada um queria aglomerar pelo seu interesse particular, não pelo interesse coletivo. Então, o consumo, ele em si se tornou uma ferramenta de alienação e de afastamento das pessoas e de construção de um distanciamento. Aí, por que nós chamamos de consumo de dois? Porque não existe quem só consuma, ninguém nesse mundo só consome, a não ser aqueles que realmente já não fazem mais nada da vida, têm muito dinheiro e aí são uma parcela pequena da sociedade e não precisam fazer mais nada para viver. Todo mundo que consome produz algo. Então, nós também temos que nos olhar nessa relação como alguém que está ali próximo, então, começar o piloto com grupos de consumidores. Ninguém vai poder baixar o aplicativo e só começar a consumir. É preciso conhecer desse processo porque nós queremos que essas pessoas conheçam quem produz a sua comida. Precisa saber quem produz o que você come, o que você bebe. Vamos ter algumas bebidas, alguma bebida, por enquanto, natural no processo, mas temos também comida láctea. Vamos ter uma série de produtos, a gente vai cadastrar o produto da Cooper Grande também. A gente vai ampliar ao máximo essa ligação de histórias e de pessoas. Voltar ao que nós já construímos Cuiabá, poucas pessoas perseguem, mas Cuiabá, antes da década de 30, do século passado, ela tinha seu próprio mercado. Tudo que Cuiabá, a maioria, 90% do que Cuiabá consumia era produzido no entorno de Cuiabá. E isso nós perdemos, isso. E aí, vamos construindo, vamos chegando, aqueles que vieram de fora foram chegando, foram trazendo outras formas, outras formas de consumir, outras formas de produzir. Nós estamos agora religando isso, religando o território, religando as pessoas. E é por isso que o aplicativo está uma tecnologia social. E o Cuiabá, hoje, come maçã, mas não come gocaiúva, né? É, a nossa... a nossa diversidade é muito grande aqui, é preciso ressaltar isso, né? Isso é muito legal o que o próprio professor Clóvis apontou, que é conhecer quem produz. pode falar, Lilian. Pode chegar na pera, lá na pera tem um senhor, passou lá, o senhorzinho procurou com boca, por incrível que pareça. E isso também reflete na nossa questão, por exemplo, quando eu quero procurar as próprias frutas daqui, como as nossas castanhas, as nossas realidades, um pouco dentro, ainda continuando um pouco dessa ideia da tecnologia, eu queria que o professor Helmo falasse pra gente como que é, diante dessa discussão, desses conceitos e dessas várias reuniões que aconteceram ao longo desse ano, diante de muito trabalho seu, do Josiel, do professor Oscar, dos empreendimentos, das pessoas, pra pensar como que é aplicar isso no desenvolvimento de um aplicativo, né? Tornar isso mais acessível, legível, tranquilo, pra que as pessoas possam acessar de uma forma que reflita também um pouco desses conceitos. Boa noite, professor Helmo. Boa noite, boa noite, boa noite a todos aí. Se não tiveram me escutando, dá um toque aí, porque esse processo aqui acho que é bem novo pra todo mundo, né? Mas, o que eu posso dizer é que a gente tem aí, é um processo longo, como o Josiel falou, acho que foi bem ressaltado aqui também pelo Oscar, é um processo que já começou já de algum tempo, e na verdade a gente vem aí fazer um, é propor, né, o uso de uma tecnologia, né, que é bem recente também, a gente vem desenvolvendo essa tecnologia aí dentro dos laboratórios, junto à universidade, e agora a gente pode disponibilizar pra viabilizar todo esse processo, fazer todo o processo de integração, né? Os trabalhos acontecem muito separadamente, né, tem a tecnologia do campo, então a gente vem trazer a tecnologia pra fazer esse processo de integração, né, dos consumidores, né, é uma ferramenta que traz uma oportunidade a mais, quer dizer, vão acontecer nas feiras, vão acontecer as entregas, vão acontecer todo o processo, e agora, com essa ferramenta, também é possível a gente poder solicitar esses produtos e receber em casa, acho que isso é o grande diferencial, né? Eu, a gente falar da tecnologia pra gente que vive isso o dia a dia, né, a gente percebe que a tecnologia sempre, ela traz algum tipo de mudança, algum tipo de impacto, né, e a gente tenta trazer sempre o lado bom da tecnologia pra gente poder usufruir o máximo possível dessa tecnologia, e também fazer todo esse processo de integração e fazer com que ela se torne cada vez mais benéfica pra todos nós, acho que esse é o principal motivo. Falando especificamente do aplicativo, eu acho que é uma iniciativa inovadora, pelo menos dentro do estado de Mato Grosso, né, eu acho que isso depois vai romper fronteiras, aí a gente vê muito esse processo, e também toda a logística, toda a coordenação, toda a ideia do projeto, né, toda essa sinergia, ela é muito importante pra que tudo funcione, né, perfeitamente. O aplicativo, então, ele vem com essa proposta, né, dessas facilidades, né, de poder fazer essas integrações, e também tem um aspecto bem importante do aplicativo e da tecnologia como um todo, é desenvolver dentro da própria universidade, a formação, né, desenvolver também a questão do uso de inovação, então, a gente hoje passa por todo esse processo, então, a gente também vê esse lado bom, né, de poder desenvolver alguma coisa prática, com a participação dos alunos. Aqui eu não poderia deixar de falar e agradecer ao Gabriel, ao Kevin, né, e também ao Gustavo, eles foram, é o grupo, é o nosso pequeno grupo de trabalho que, vinculados ao FMT, né, fazem parte do grupo de pesquisa, e com isso, eu tenho certeza que eles aprenderam muito com esse projeto também, então, tem todo esse aspecto pedagógico, né, as pessoas também, o uso da tecnologia, então, o pessoal do campo muitas vezes só tem realmente um celular, então, isso vai chegar para eles, eles vão poder cadastrar os produtos, eles vão poder colocar ali, né, os seus estoques, disponibilizar, e também fazer com que esses produtos cheguem a todo o entorno aqui de Mato Grosso, né, essa que é a ideia principal. E ao longo a gente vai poder detalhar um pouquinho mais o aplicativo, eu estou aqui para tirar qualquer dúvida que a gente possa ter aí em cima dessa ferramenta. A gente até, já tem algumas dúvidas aqui no YouTube, e aí eu vou voltar no assunto ainda para que a gente possa responder cada pergunta que eu quero que você, todo mundo, que você que está nos assistindo, coloque a sua pergunta aqui no YouTube, e aí logo depois eu pego do chat para cá, mas quando a gente fala de consumo, a gente fala sobre essa ideia do consumo sustentável, e antes de falar sobre consumo, eu acho que vale a pena a gente falar sobre quem produz, né, o que que significa essa questão da sustentabilidade, de você ter esses valores e essa produção sustentável, agroecológica ou orgânica dentro do seu dia a dia. Lilia, o que que significa tanto para quem produz como para quem procura essa ideia do consumo sustentável para você, mesmo no dia a dia, de deixar de lado algumas questões e poder trazer para cá a possibilidade de algo que leve saúde para as pessoas também. Olha, Luan, é muito gratificante, acredito, para as duas partes, né, para quem produz e para quem consome, e principalmente para quem vai consumir por ter a saúde, né, mais elevada, mais saudável, né, o seu dia a dia mais saudável. E para quem produz, eu acho, assim, o critério mais elevado é a satisfação de você não estar introduzindo o veneno na sua terra e você manuseando ele, né, porque a pessoa aqui na cidade, ela come, mas lá no campo, o produtor, ele adquire, subtrair ele duas vezes, né, que é na forma de plantar e na forma de consumir. Então, assim, quando ele pega essa forma de sem agrotóxicos, sem adubo químico, então ele está sendo privilegiado duas vezes. E nessa questão de ele produzir, você ir lá conhecer, qual é o lugar, até eu estava conversando com minha mãe, minha mãe mora lá, e no começo, né, que estamos na sétima semana, né, Tamara, você falou hoje, que a gente está fazendo isso, produzir, fazendo esse caminhar. E a gente conversando, ela estava pegando de outro vim de fora. Então, se a senhora compra do seu vizinho, você está sendo atravessada, ela falou assim, eu estou sendo isso, não, se a senhora compra dele, a senhora está ganhando em cima do trabalho dele. Então, assim, a senhora já comprou, beleza, agora a senhora vai sentar com ele, vai conversar que ele também tem a mesma oportunidade que a senhora. Aí lá, então, se é assim, eu quero que todo mundo ganhe. Então, a partir disso, é uma gratificância, assim, muito grande, porque você vê que ela quer também ajudar, quer também agregar produtores juntos, entendeu? E você não vê com todos, né, mas ninguém agrada a todos, né? Mas, assim, você vê aquela preocupação dela de trazer mais produtores para o projeto, de ver, quando você pega um produto, você saber de onde está tirando. Eu falei para ela, se alguém, se não, porque o nosso projeto é pegar os consumidores, fazer um grupo e levar lá para conhecer de onde está saindo. Aí eu falei para ela, se a pessoa que compra a banana vai lá, vai querer saber de onde que saiu. Ah, quem que está vendendo? E aí, vai caçar o bananal, cadê o bananal da senhora? Ela é verdade, né, o bananal, então vamos introduzir ele, então. E agora, já introduzimos ele e estamos colocando mais pessoas e, assim, é muito bom ver a compreensão, não só dela, mas de outras pessoas também, de colocar, introduzir o seu parente que mora vizinho, o seu amigo e assim por diante. É isso mesmo? Opa, pode falar, Carlos Carlos. Então, é isso que a Lília trouxe, é muito legal, porque é assim, imagine nós aqui, dificilmente a gente faria uma live, a gente faria um seminário na universidade, não é isso? Lá todo mundo sentado, aquelas histórias, né? E hoje, então, para nós também é difícil essa transição. Então, um agricultor que hoje produz de maneira convencional, um agricultor familiar que produz de maneira convencional, porque também histórico, de alguma forma, isso foi introduzido na vida dele e foi assim que ele aprendeu. Então, a gente possibilitar como prosumidor a transição, aquilo que a gente chama da transição eletrológica para esses produtores é fundamental. no nosso aplicativo, não é que vão ser, no nosso aplicativo, enfim, nesse aplicativo, o Recopo Sol, não vai ser produzido, não vai ser comercializado exclusivamente, nesse momento, produtos orgânicos e agroecológicos. Existem várias frentes no Recopo Sol. O CSA atua de uma forma, a Ecofeira, vários canais de comercialização, o Cláudio já trouxe, o PNAI, o PAA, então, são vários canais de comercialização. Aqui, a gente está falando de um deles, que é através do aplicativo. Então, a gente vai estar inserindo produtores e possibilitando que eles façam essa transição. Então, não é excluindo, é incluindo e daí nós, como prosumidores, possibilitamos que ele faça a sua transição, que aprenda uma nova forma, assim como nós estamos aprendendo, daqui a pouco, aula flexibilizada, é toda uma mudança de contexto. Então, é também possibilitar que outros dessa nossa rede também façam essa transição. A Línea trouxe essa transição de a pessoa começar a entender que ela pode incluir a pessoa direta, não precisa passar por ela, que a pessoa entender que ela pode produzir de uma outra forma, mas que, para isso, ela tem dificuldades, porque não foi fácil, né, Línea? Línea falou lá que ela começou a produzir, teve que sair, enfim, é uma dificuldade. Então, acho que os projetos e os recursos externos que a gente, que acho que é o nosso papel como universidade de poder captar e poder possibilitar que eles percebam uma outra forma e consigam fazer essa transição de uma forma também mais sustentada. E o Clóvis, essa questão da incubadora, de dar esse apoio para que essas ideias nascentes possam ter o local adequado para que elas tenham o seu processo de maturação. era a ideia de complementar, então, um pouco desse papel também. Bruna, Tamara, vocês também estão na realidade dos empreendimentos, essa realidade que a própria Línea comentou, também é parte do dia a dia dos empreendimentos que vocês acompanham? Como que é, muitas vezes, essa transição, esse pensar, na verdade, sobre esses conceitos que muitas vezes podem parecer uma coisa de outro mundo, mas que, na verdade, levam saúde, levam, enfim, novas formas de produção. É interessante, Luan, porque, assim, a gente vê aqui no mercado consumidor essa busca, não só em escala de alimentos, mas de qualidade, de saúde. E quando a gente fala em produção agroecológica, a gente fala de produção orgânica, a gente leva qualidade de vida para os dois pontos. Então, geralmente, a produção que a gente acompanha que é agroecológica e que se aproxima mais do que era feito antigamente, ela exige que toda a unidade familiar participe da produção, diferente do que acontece na produção convencional. Então, a gente vê, às vezes, que, por mais que o agricultor não saiba que existe um termo para a produção dele, ele já usa os conceitos de uma produção agroecológica e uma produção sustentável. E ele já caminha para atingir outros patamares do mercado que é a certificação orgânica, que a gente sabe que são produtos que são mais requisitados pelas pessoas. Então, é importante isso que o professor Oscar comentou, porque a gente estimula os dois lados. Então, a população querendo cada vez mais alimentos de qualidade, alimentos que tragam bem-estar, que tragam saúde e a pessoa não está tão bem, como a Lila falou. Então, ela não precisa estar manuseando nada, ela não está legindo nem a si mesma, nem ao meio ambiente. Ela garante que as futuras gerações tenham esses recursos para continuar a produção dela. Então, é muito importante isso. Então, a gente vê que a gente incentivando, a gente usando o nosso poder de consumo, a gente mexe numa estrutura muito grande e isso influencia lá na qualidade de vida dos pequenos produtores também. Tamara? É, um pouco disso que a Bruna falou, que o Oscar falou. Inclusive, eu fui convidada hoje para participar de um grupo de pesquisa sobre saúde e os agrotóxicos que influenciam diretamente a saúde dos produtores. Então, assim, acredito que Mato Grosso, por ser um exportador forte e também muito utilizador de pesticidas e insumos químicos, é uma contramão nesse sistema. Então, se erra em contato com a água que, infelizmente, muitos produtores de larga escala têm essa forte desculpa, me fugiu a palavra. Então, é presando realmente a saúde do produtor, do pequeno produtor principalmente. E, para falar em saúde, a Ana Paiva, que colocou a pergunta já há algum tempinho aqui, a gente já ia entrar nessa questão e eu vou utilizar a mesma questão da Ana Paiva, que é quando se fala em prosumidor, prosumidor, o que é esse prosumidor e quais os conceitos associados a ele? Como que funciona? Como que eu posso ser um prosumidor? Bom, vamos lá. Eu já falei um pouco dessa relação do prosumidor, como uma pessoa, um homem, uma mulher, que estão ali dia a dia produzindo também. Mas, para que você realmente possa dizer, não, mas eu sou um prosumidor. A primeira questão é você saber que vai participar de um mercado diferente, de um mercado protegido. Por que a gente diz um mercado protegido? Porque essas pessoas, quando você fala em proteção no mercado, você não fala só da proteção de quem está produzindo, você fala também da proteção de quem vai, teoricamente, só consumir. Não é? Mas só consumir é só isso que a pessoa vai fazer? Não, ela vai ter mais papéis nesse processo. Elas vão ter mais papéis nesse processo. Ela precisa conhecer. Eles têm formações, organizam processos de formações. Nós temos alguns, estamos dando start no aplicativo, com esses grupos de prosumidores. E isso pode nos levar a um dia a abrir o aplicativo para quem não participa de prosumidores, mas não é esse o objetivo de início. O objetivo de início é que a gente faça essa relação de grupos de pessoas que já estão organizadas em diferentes níveis. Então, a gente tem organizações que estão em torno do Instituto Federal, organizações que estão sendo feitas em torno da UFMT, dos vários institutos da UFMT, faculdades da UFMT. nós temos em torno do próprio Fórum Territorial e Economia Solidária. Então, você tem grupos em que essas pessoas, essas mulheres, vão se reunir, vão conversar, vão realizar promoções, vão discutir o destino do que vai ser o dinheiro. Porque, para além de ser um consumo, como eu disse, que evita, por exemplo, um desperdício de energia, você consumir, quanto mais próximo da sua casa é menos energia, você gasta nisso, para que esse alimento, para que esse produto chegue até você, tem a questão de você saber também para onde vai o resultado do seu consumo, ou seja, daquilo que você pagou, para onde esse dinheiro vai ser aplicado. Os caras já disseram, isso vai promover a transição ecológica, isso vai ampliar a produção, isso vai permitir que a gente estabeleça vínculos que já existiam antes, isso é histórico, esse próximo midor, ele é aquele que, e ainda a gente tem isso em Pugliavá, e nas cidades interiores a gente tem muito disso, que vai à feira ponhando a tecnologia, usando a articulação, usando a tecnologia social, e agregar, é só o aplicativo que é a tecnologia, você agrega a tecnologia social e tudo se transforma em uma coisa só, você permitir que essa pessoa saiba, é como se ela fosse à feira sabendo de quem, de quem ela, de quem ela vai comprar, quem produz aquele produto, como ele é produzido, ou seja, o que está por trás, como é feito o trabalho, será que tem trabalho infantil, será que não, tem trabalho escravo, não, não tem, esses princípios políticos são muito fortes na economia solidária, são trabalhadoras, e é importante a Maria disse, Lília já disse também, a maioria são mulheres que organizam essa produção, mas também tem os homens que são jovens, como o Bruno também destacou, você vai poder conhecer essas pessoas, essas pessoas, por exemplo, elas estão se movimentando há muito tempo, eu vou aproveitar e responder a pergunta do pessoal que está falando muito aí da logística, eu disse que isso une histórias, essas organizações também têm histórias, o CTA tem, já fiz quase 40 anos de história, a cooperativa lá, da Agroana, também tem seu próprio caminhão para transportar, a Cooper Grande tem seu caminhão, a Corimbatá tem seu caminhão que vai participar do processo de logística da entrega, porta a porta, então essas histórias, esses acúmulos construídos também vão ter um grande organismo logístico entre eles, é uma logística também com todos os princípios da logística solidária, eu trabalho muito isso com os catadores, esses grupos têm se formado, têm procurado conhecer, agora, porque eu estava vendo a banda aqui na live, e lembrando que não é medalha sem ponteira, que é um projeto que a gente tem aqui que se preocupa com os corredores culturais no Pantanal, por exemplo, os jovens lá da Agriberto estiveram no Paraguai participando de um curso de agroecologia, de certificação de agroecologia, para a gente ter um produto que a gente vai chamar de certificação de origem agroecológica, A Maria Valéria esteve lá no Paraguai participando, que é uma outra que lidera a Poper Nossa Senhora que participa também do Popsol, esteve lá participando desse curso, participando desse processo para certificar aqueles produtos de origem agroecológica, então, nós estamos conectando também, além desse conhecimento popular, conhecimento da academia, um conhecimento construído historicamente de luta, essas organizações que nós estamos agora agregando, e elas têm uma história bem interessante de construção social, então, a gente tem tudo isso, a gente tem essa pessoa que consome, que vai se aprofundando e se relacionando mais com o que consome, e por isso, deixa de ser só consumidor, passa a ser pró-sumidor, e você tem a história de todos esses grupos sociais que estão aí construindo o Popsol e a economia solidária no Estado. Professor, e aí, Luan, acho que eu posso contribuir com a Ana Paiva e com o Clóvis, por exemplo, suponha que a Ana Paiva, ela que fez a pergunta, mas foi isso que você citou, não é, Luan? Vamos dizer que ela não esteja em um desses grupos e ela baixa o aplicativo e ela faça o cadastro dela, então o cadastro vai ter que ser validado, né? Então, existe uma equipe que vai fazer contato com a Ana Paiva, vai começar justamente toda essa conversa que o Clóvis trouxe para que ela se aproxime, né, dependendo de onde que ela está, como que ela está, que ela se aproxime de algum desses grupos e ela tem aquela validação social que você falou, a partir do momento, então, que ela integra esse grupo, ela vai estar podendo participar, recebendo essas informações, compartilhando, né, conhecimentos, enfim, e daí a partir do momento disso o cadastro dela é validado e ela está no aplicativo fazendo a, participando como pró-assumidora, né, podendo fazer as compras e podendo depois também, inclusive, né, nesse conceito de consumir e produzir simultaneamente, né? Então, era só essa complementação que eu queria dar bem específica, assim, do funcionamento do aplicativo. A gente já vai falar também sobre a capacitação, tem uma pergunta da Carmen Roseto sobre a capacitação dos produtores para utilizar o próprio aplicativo, mas antes eu queria fazer só mais uma, voltar para a ideia desse passo a passo, professor Josiel, professor Elmo, sobre a ideia de quem baixa o aplicativo, tanto, a gente tem hoje dois sistemas, né, que funcionam no celular, a maior parte das pessoas tem ali o que a gente chama de Android, ou seja, você compra o celular e tem um sisteminha lá que você vai no que a gente chama de Google Play Store. Então, no caso da Apple, é o Apple Store, que seria essa loja, né, na verdade é a loja do aplicativo. Depois de você baixar, você olha os produtos, compra, enfim, como que é o professor Josiel, o professor Elmo, esse passo a passo e a disposição desses aplicativos, tanto para pagamento de frete, realizar o pagamento, a situação de você ter consumo de dados, enfim, eu acho que tem um, fazendo um misto das perguntas que a gente teve também aqui no próprio chat. Opa, eu acho que está desligado. Agora sim. o Elmo está desligado, mas eu começo e o Elmo entra e a hora que você quiser. Em termos gerais, é um aplicativo, né, como o outro, que tem para as duas plataformas principais, Android e iOS, que é o do iPhone. Infelizmente, do iPhone, ainda não está disponível para baixar, ele já está lá na loja, mas a loja tem o processo prático interno deles que demora uma, duas semanas, então a gente acabou conseguindo vencer esse espaço, mas já está lá e vai estar disponibilizado em uma, duas, no máximo. E aí, pelo site do Sol, a gente também está colocando vídeos, né, com explicativos, nos termos de como que usa. E aí, é que queremos dos próximos midores, que vamos dizer, vai dar uma maior quantidade de pessoas, o vídeo, fica mais fácil da gente trabalhar, mas lá tem e-mail de contato nosso também para tirar dúvidas, né, e no caso dos produtores, aí a gente, nesse processo, né, de fazer toda essa cadeia funcionar, a gente vai estar por enquanto o Recopso operando no lugar do produtor, mas a gente vai estar fazendo treinamentos específicos dos produtores que vão estar entrando na nossa rede, nesse nosso sistema Recopso. E aí, para cada produtor, é um outro aplicativo, né, do produtor, e aí, nesse outro aplicativo, a gente vai dar treinamentos específicos até que os produtores realmente vão poder estar manipulando o aplicativo. E aí, tudo também, como a gente está num contexto bem complexo, também a gente tem um aspecto de que em muitos contextos a gente tem a ideia da iniciação, do empreendimento, das cooperativas, então, quem está operando, além do produtor, a gente tem o espaço da cooperativa poder também estar fazendo essa operação, que a ideia não é, a ideia principal é fortalecer esse associativismo, as cooperativas, e aí, a gente vai estar, além do produtor, as cooperativas dentro desse contexto, no aplicativo produtor, e aí, a gente vai dar os treinamentos conforme a gente vai fazer na lesão deles. Então, esse processo, como o Oscar já falou, a gente está aberto a receber novos produtores, novos empreendimentos, e isso é só uma questão da gente precisar definir a maneira de que cada um vai entrar, a questão da logística, porque o aplicativo envolve essa questão da entrega, então, tem toda uma logística de entrega, o consumidor não vê, a gente, quando faz o pedido, a gente não vê, mas existe toda essa cadeia, essa logística de entrega. Não sei se o Elton quer complementar. só comprometendo aí, né, José, a questão do aplicativo em si, então, ele está disponível tanto para Android quanto iOS. Só explicar um pouquinho isso aí, porque a gente tem plataformas de internet, a internet já está aí há muitos anos, mas de aplicativos é bem recente, isso está sofrendo muita transformação ao longo do tempo, muitas vezes a gente comprava um celular aí há cinco anos atrás e só vinham os aplicativos que vinham pelos fabricantes, né, então você tinha ali os seus aplicativos que vinham junto com o celular. Hoje a gente já tem cinco, dez, quinze, né, as pessoas vão baixando os aplicativos e vão tendo essa oportunidade aí de trabalhar com serviços locais, né, serviços mais próximos, com maior qualidade, né, serviços que possam ser mais rápidos, então, essa aqui é a ideia principal, né. Então, o aplicativo, ele é nativo, né, para os dispositivos, né, tanto o iOS quanto o Android, ele vai estar disponível nas duas plataformas, né, sempre tem um tempinho aí e as duas não disponibilizam simultaneamente, né, existe, a gente fica, pode ser que a gente termine aqui e ele já esteja disponível, então existe todo um processo aí. Mas o importante é que as pessoas já podem entrar lá na plataforma da Google, baixar o aplicativo, já dar uma olhada, né, nos produtos, a gente está, então, fazendo todo esse processo do primeiro ciclo que a gente chama, né, fazendo todo o acompanhamento aí, os treinamentos, é importante falar que o aplicativo, ele não está sozinho aí, né, envolve outras tecnologias, nós temos o portal do Recopsol, foi falado bastante aqui sobre todo esse processo de consumidores, de consumidores, de produtores, né, da questão do regional, eu até faço um convite aqui para entrar lá no portal, né, o Luan está lá no dia a dia postando todas as novidades, as notícias, no portal do Recopsol, então lá tem praticamente a história desse projeto, né, então as pessoas podem entrar lá e assistir, entender um pouquinho mais a filosofia do projeto. E dentro, assim, desse contexto, a gente está fazendo essa primeira ciclo, né, de entregas, de processo de estoques, né, e tudo mais, e os produtores vão entrar, então aí, com os produtos, né, fazendo todo esse processo aí que eles já estão acostumados, né, da produção e também uma parte da logística, e o Recopsol vai estar fazendo o gerenciamento, né, dessas entregas aí, e também fazendo toda a parte da logística em cima do aplicativo. A verdade é que é uma tecnologia que a gente vai, está transferindo, né, para toda essa sociedade aí, tanto de consumidores, quanto de produtores conscientes, vamos dizer, dessa forma, mas a ideia é transferir essa tecnologia para que os produtores possam, eles mesmos, cadastrarem os seus produtos, né, no futuro, e fazer todo esse processo girar e também diminuir um pouco essa distância, né, entre o que a gente consome e da onde que vem e quem faz, né, acho que é mais ou menos esse processo todo aí. Essa vai ser, essa eu acho que vai ser a questão que vai ficar também da live, você conhece quem produz a sua comida, né, antes de passar para a pergunta da Carmen, eu quero novamente agradecer muito a presença de todos que estão aqui ainda com a gente, a gente está com mais de 50 pessoas, Lindomar, Cristiano, Joyce, Cristiano Maciel, Cristiano Maciel, que é presidente da Unicelva, da Fundação Unicelva, da UFNT, professora Elisabeth, Suzy, Sandro, enfim, uma série de pessoas, e eu até lembrei, José, de uma coisa que eu conheci em um dos fóruns, que foi a castanha do Baru, e que eu me apaixonei, e que eu acho que agora não tem outro tipo de castanha aqui em casa, a não ser a castanha do Baru. Mas partindo para a próxima pergunta... O Viagra do Cerrado, não sabia, né, Luan? Não sabia, não sabia. Mas passando para a próxima pergunta, para a Carmen, a Carmen perguntou para a gente aqui sobre como que vai ocorrer essa capacitação dos produtores para utilizarem o aplicativo. Tamara, quer responder essa questão também? Sim, sim. Nós, agora do Recopsol, do grupo de gestão, estamos fazendo treinamento interno, já fizemos o cadastramento de alguns produtos, e aí, futuramente, a gente vai fazer esse treinamento com os próprios empreendimentos, com os produtores, para que eles próprios possam cadastrar novos produtos que não estão até então no catálogo, tá? O objetivo é chegar no máximo possível de produtos que a gente possa ter um catálogo bem diversificado, né? Que vai desde a salsinha até a abóbora, a mandioca, a polpa de fruta, enfim, vai ser um catálogo bem grande para a gente poder... Então, Lua, pegando essa carona aí, queria falar um pouquinho desse ciclo, porque, acho que já foi trazido aqui, que o ciclo é semanal, então, né? Quer dizer, as entregas vão ocorrer uma vez por semana. Então, como é que ocorre esse nosso ciclo? No sábado, abre o aplicativo para os prosumidores fazerem seus pedidos e ele fica aberto até na quarta-feira. Daí fecham-se os pedidos, porque daí tem todo o trabalho de coleta, organização, montagem das cestas, para que na sexta e no sábado ocorrem as entregas para os prosumidores. E daí, de novo, se abre. Então, estou olhando bem para o prosumidor, então, ele sempre vai ter essa janela. De sábado a quarta, eu faço o pedido, vou receber sábado, sexta ou sábado, e abre de novo o pedido para outra semana. Então, esse é o ciclo. Só que daí, esse é o lado do prosumidor. O lado do produtor é o que, então, ele tem que fazer o lançamento do estoque dele, ele tem que fazer o recebimento, ele tem que fazer a conclusão da entrega, tem todo um passo a passo, que é justamente esse treinamento que, inicialmente, Tamar e Bruna, que estão mais na ponta, vão estar capacitando, então, me corrijam, José e Almo, mas acho que o pessoal do CTA foram eles que já fizeram, ou naqueles já começaram a fazer isso, e, a partir daí, na verdade, todos os empreendimentos começam a fazer isso, então, por isso que a gente está nessa fase piloto, é justamente possibilitar, arredondar, porque a gente vai ter problema, a gente vai ter nossas dificuldades, nossa queda de energia, enfim, sair do ar, furar pneu, bom, e que a gente vai, então, se dedicar para ter todo esse entendimento e ter esse diálogo com os consumidores, também, bem transparente do que a gente está conseguindo, do que a gente está tendo dificuldade, para que daí esse modelo amadureça e possa ser absorvido na rotina dos próprios empreendimentos, então, eu só queria relembrar dessa, nossa primeira, nossa primeira entrega vai ser no dia, me corrijam aí, no dia 17, certo? Então, a partir de hoje, as pessoas já podem estar baixando, baixando os aplicativos, a gente tem esse, essa questão só do, da Apple, que ainda não está disponível, mas assim que tiver, a pessoa também consegue baixar, se o celular dela for um iPhone, então, a gente vai estar nesse cadastro de agora até lá o dia 11, 12, e daí começam as vendas, no sábado, que não é, sábado que vem é no outro sábado, certo? E daí, começam as vendas e daí vai ter entrega no dia 17, então, esse o nosso, o nosso giro, então, a gente tem tempo de cadastragem, tem tempo de formar essas listas desses grupos de próxima dúvida, para que a primeira, a primeira vez que você receba, e se você quiser receber via aplicativo, você vai receber então lá no dia 17 de janeiro, tá bom? Outra coisa importante para lembrar é que o aplicativo, a gente está lançando agora, então, como qualquer software, eu acho que todo mundo aqui já teve problemas com aplicativos, por alguma razão, fechou, abriu e tal, então, assim, se alguém tiver algum problema, entre em contato com a gente, tiver sugestão de melhoria, entre em contato com a gente, a gente está totalmente aberto a ter vendo essas ideias novas para a gente construir, melhorar cada vez mais, e software, a gente brinca que é uma coisa viva, ele nasce e ele começa a evoluir, tem vida própria, e nunca para, então, sempre aparecem novas demandas, oi? Tem meio que vida própria, não é, José? A gente conhece bem isso, mas é só reforçar aqui na página do Recopso, no finalzinho, lá tem uma abazinha de sugestões também, então, o pessoal pode entrar ali e fazer as sugestões que vem direto para a gente, a ideia é a gente fazer e construir tudo junto isso daí e ir melhorando cada vez mais. O Rota dos Caminhos da Agricologia, do Centro de Tecnologia Alternativa, do CTA, eles utilizam, eles têm um site que é o ENAF, o Escritório de Negócios da Agricultura Familiar, e que é isso, eles continuam com esse trabalho deles, eles não têm uma interferência. A ideia é a gente criar uma outra alternativa que possa gerar mais renda, que seja um outro canal de comercialização, então, não é uma sobreposição, não é uma... o protagonismo é dos empreendimentos, o CTA já faz o seu trabalho, a gente está tentando criar, cadastrar mais pessoas, ampliar o mercado para que ele possa gerar mais renda que eles, ter maior sustentabilidade, então, não é... Então, inicialmente, são coisas diferentes, que talvez atendam públicos diferentes, sem ter essa sobreposição. E acho que Bruna... Acho que vai falar... Não sei, desculpe, você vai fazer alguma coisa? Não, não, eu só vou... Eu vou falar um pouquinho sobre essa situação, porque, na realidade, é assim, uma coisa tem que ficar muito clara. se no futuro houver necessidade de integração, nós não sabemos como essa integração vai acontecer, mas sabemos como ela vai ser decidida. Ela vai ser decidida democraticamente pelos envolvidos, pelos coletivos de produtores, agricultores e agricultoras envolvidos. Então, a gente não tem como, cada um vai manter suas plataformas que já utilizam para comercialização, é um acréscimo de plataforma, de próximo de hoje, como você disse, mas, se no futuro tiver que integrar, nós vamos construir essa integração de forma bem democrática, que é um princípio da economia solidária, você é participativa. Perfeito. Pessoal, a gente já está aqui... Opa, a gente já está aqui há uma hora e vinte minutos, eu acho que dá para a gente ir fazendo as nossas considerações finais, principalmente ressaltando que esse é o início dos testes. Eu quero mandar um abraço, esqueci de comentar no começo, mas sempre é tempo para a gente mandar um abraço para as nossas rádios comunitárias parceiras que têm recebido os conteúdos do Recupsol e a gente tem uma aba no site que está lá, áudios, em que você pode acessar esses áudios e veicular gratuitamente na sua emissora ou se você tiver alguma dúvida, tem lá no site também as outras informações, os outros áudios e entrar em contato com a gente. O meu WhatsApp está à disposição, tanto o que a maior parte das pessoas que estão aqui presentes e que estão nos ouvindo que transmitiram, inclusive, esse início da nossa conversa até a primeira hora e que são parceiros dessa mesma lógica da economia solidária, da cooperação em rede, mas para a gente finalizar eu queria que cada um comentasse um pouco dessa situação e da importância dessa participação como prosumidor consciente de pensar no cadastro, de se aproximar e conhecer as pessoas que produzem a nossa comida. Começando pela Lilia, eu acho que é bom começar pela Lilia. Lilia, a importância desse prosumidor para quem é o produtor dessa aproximação e já para todo mundo ir se despedindo também para a gente finalizar. Muito obrigado, Lilia, por ter participado conosco hoje. Eu que agradeço e pode me chamar mais vezes. É muito, é muito legal para vocês, é gratificante e que essa parceria ela gere mais benefícios não só para uma, mas para todos. E que o prosumidor ele venha a ser aquele prosumidor de compromisso, que não seja aqueles que a maioria ah, eu vou fazer um teste ali, não, mas que ele venha a ser fixo, igual lá no campo. Às vezes, muitas vezes falam assim ah, não vou plantar ali sem fazer um teste, mas depois eu vou parar. A mesma coisa na cidade, ah, eu vou testar um produto aqui, outro ali, mas que seja fiel, né, que venha a ser um parceiro, né, tanto do produtor para o consumidor, que eles vão andar junto, né, nessa nova caminhada e que você vê mais a procura desses, né. E eu tenho uma pergunta para o Oscar, eu não sei se vai poder responder. É, nessa, nesse aplicativo do Ecopysol, cada produtor vai ter uma plataforma? É isso que eu entendi. E obrigado pela oportunidade. Será que eu já caminho aqui, então? Eu já vou me... Então, agradecer, de novo, toda, enfim, a participação de todos que estão do outro lado da telinha, que eu não estou vendo, eu só estou vendo a cara dessa turma aqui, né, e acho que é muito legal, né, ver Lilia, Bruna, Tamara, as mais e mais jovens e as mulheres que estão à frente, na verdade, lá, né, a gente está bem no background aqui, no backstage, desculpe, né, no backstage aqui, tentando segurar o som para elas tocarem a música, né, eu acho que é um pouco dessa ideia e essa ideia também dos empreendimentos, a gente está no suporte quem são os atores, quem são os protagonistas são os empreendimentos e é nesse sentido mesmo, Lilian, hoje, então, hoje, quem tem cadastro lá, por exemplo, é o CTA que cadastra, é o empreendimento que cadastra todos os produtores que estão vinculados a ele, é a Agri Verde, os produtores que estão vinculados a ele, é a Agroana, os produtores vinculados à Agroana, então, são os empreendimentos hoje que estão, que são os cadastrados, que é esse conceito da economia solidária, então, através dos empreendimentos, os seus associados comercializam os seus produtos e essa é a ideia que está prevalecendo hoje, mas vocês vão resolver como é que isso vai se desenvolver, a gente tem uma característica, por exemplo, das artesãs, é uma característica um pouco diferente desses empreendimentos, a gente vai construir com elas, a Tamara já trouxe isso, como que vai ser, então, a participação delas nesses empreendimentos, o peixe achado que o Amu está salivando para comer é de uma cooperativa, então, vai ser através da cooperativa, e assim vai. Então, queria agradecer muito a participação de todos e que tem essa carinha aqui dessas pessoas, mas lembrar que atrás também da gente tem muitas outras pessoas que já foram citadas aqui, tem o pessoal que está, a Tamara falou, o pessoal que está à frente do CFA, da Saúde Coletiva, o pessoal da Faculdade de Agronomia, o professor Anderson e toda a equipe lá que está nos sistemas agroflorestais, a Nelly, a Carmen, nos indicadores, o Cristóvão, que hoje é o Luan, que está aparecendo na comunicação, mas tem a Isadora e o Cristóvão, enfim, tem uma série de outras pessoas, a Solene, que está balançando o Nenê, o Sebastião, então, hoje nós somos acho que uma equipe de mais ou menos 40 pessoas dentro da UFMT, então, isso é muito bacana, e como o Clóvis falou, 70 empreendimentos em três regiões do Estado, então, é um universo bastante grande que me dá muita alegria, muita vontade de viver mesmo em tempos de isolamento social, é o que me move como docente da UFMT. Muito obrigado, professor. Tamara, quer continuar? Sim, agradeço imensamente a oportunidade não só de participar da live, mas desde quando eu entrei no Recopso Sol, já tem mais de um ano, então, eu fico muito feliz de participar dessa longa caminhada, dessa nossa evolução, e dessa oportunidade de atingir todos esses objetivos que a gente vem traçando ao longo de todo esse período, eu espero que essa ferramenta venha, de fato, ajudar esses empreendimentos, que as pessoas que utilizam ela, que vão utilizar, se aproximem mais desses empreendimentos, né, e que a gente continue nessa rede de solidariedade cada vez mais forte, né, com esses nós cada vez mais reforçados. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Tamara, professor José, Zé. Bom, assistir o grande esposa, para dar um no canal, deixa o like no aplicativo, né, isso é importante, o like para ficar legal, e aí, só para fechar, então, lembrar, assim, o papel do recopsol, ele é um elo nessa corrente, no sentido de ser uma enzima, né, a gente tem os produtores, os consumidores, ambos querendo a mesma coisa, e falta essa, né, ou melhor, existe mais, né, acho que é melhorar, ajudar, melhorar, evoluir, sempre tendo, sendo receptivo para novas partilhações, e novas pessoas para entrar nessa nossa rede aí, ok? Obrigado a todos, boa noite, valeu. Obrigado, professor Gisiel, Bruna? Bom, eu queria encerrar pedindo que as pessoas difundam essa ideia do consumo consciente, porque isso vai muito além da relação de geração de renda, isso muda a realidade dessas pessoas, você contribui com uma coisa muito maior, a situação dessas pessoas que estão ali produzindo o alimento, o produto daqui da região, da época, do produto, vocês mudam uma realidade, vocês mudam uma sociedade inteira, então eu fico muito feliz de participar desse projeto, porque eu, assim como a Tamara e como a Marília, a gente vive essa realidade no campo e a gente se aproxima dessas pessoas, então usem o poder do consumo consciente para ajudar essas pessoas também, porque esse aplicativo é para eles, é deles, então eu creio que vai chegar o momento que eles terão a total capacidade de gerir isso sozinhos sem precisar mais por recopção desse apoio, esse suporte, eu acredito muito nisso, porque eu sei que existe essa vontade, então eu peço que difundam isso daí e agradeço para quem está até agora. Professor Elmo também, boa noite. Bom, quero agradecer aí o convite, a participação, a todo esse processo aí dentro do projeto, eu já falei para todos aí que eu sempre aprendo muito com esse grupo e eu acredito que as pessoas baixando o aplicativo, consumindo os produtos locais, eu acredito que a gente pode realmente mudar um pouquinho a realidade aqui dentro do Estado, então nós somos só uma pecinha, muito pequena aí dentro de todo o processo, então a gente espera aí que essas pequenas contribuições vão se multiplicando, acho que esse é o principal, a mensagem principal aí que eu acho que a gente pode deixar integrando várias pessoas diferentes, né, formações diferentes, né, e tudo mais, mas sempre num bem comum, né, que é ter esse consumo mais saudável e também valorizar o que está mais próximo da gente, então a mensagem é só de agradecimento mesmo a todo o grupo aí, estamos aí à disposição aí para tirar todas as dúvidas no portal também vai ter lá todos os canais de contato e a gente vai acompanhar aí e ajudar todo mundo aí nesse processo, os consumidores, os produtores, e toda a parte técnica aí para a gente poder tentar ir mudando um pouco as realidades que estão postas também. Obrigado e boa noite para todo mundo. Boa noite, professor Elmo. Boa noite, professor Clóvis. Boa noite. Eu quero também agradecer muito a oportunidade de participar, né, estar no Recopso ao, receber esse convite de estar presente aqui. Bom, eu vi muita gente na live, Ingrid, Vanderlei, a própria banda dos clientes populares que eu uso aqui, que são de Cáceres. Então, a gente deixar só um aviso que, por enquanto, é Cuiabá e Varzé Grande. Cáceres pode ser que bem breve a gente esteja com o aplicativo aqui também, mas, por enquanto, é Cuiabá e Varzé Grande, o pessoal até hoje para o Vanderlei vir dizendo, ah, baixei o aplicativo aí, caramba, fazer a gente fazer entrega em Cáceres. Mas, assim, tranquilo isso, a gente só deixar esse aviso, agradecer a oportunidade e destacar que, como o Bruno disse, uma coisa que é bem coincidente, que poucas pessoas sabem, é que essas comunidades que acabam participando dos projetos e estão se organizando, além de produzir alimentos saudáveis, são normalmente pessoas que são guardiãs de nascentes, são pessoas que estão cuidando da nossa água também. É bem interessante saber disso, porque, às vezes, a gente aporta recursos numa comunidade para que ela permaneça no campo, para que ela produza de forma sustentável e, com isso, a gente acaba tendo um efeito benéfico muito interessante para a água que a gente bebe todo dia e para a qualidade do nosso próprio Pantanal. Nós somos todos pantaneiros. Eu cresci no Prairinho, na beira do Rui Poiabá e não me via como pantaneiro, mas eu sou pantaneiro hoje em Cáceres e percebo que Rui Poiabá é parte do Pantanal e, às vezes, a gente fala que é muito ribeirinho, esquece, nós temos um patrimônio para tomar conta dele que é o Pantanal e cuidar dessas pessoas garante isso, garante também a água de qualidade e garante a sobrevivência do Pantanal. Muito obrigado, professor Clóvis. Luan, só destacar aqui a presença da professora Josi que está assistindo aqui. Ela também é uma lutadora desse país nosso. É isso por saudosos do professor do Pantanal. Há anos aí com a gente, agora ela está um pouquinho descansando, vamos dizer assim, e também com esse Covid atrapalha tudo. Então, obrigado. um abraço para a professora Josita, ela falou que chegou um pouquinho depois, professora, fique tranquila, vai ficar aqui no canal o vídeo e você que não pode, talvez tenha algum amigo, uma amiga que não conseguiu acompanhar, você pode depois compartilhar. esse vídeo também vai estar no recupsol.ic.fmt.br, que é o nosso portal oficial, onde estão lá as notícias, como o professor Oscar bem comentou, tanto produzidas pelo professor também Cristóvão Almeida e pela Isadora Dias, que é a nossa repórter hoje, que conversa com os vários empreendimentos. Uma boa noite para você que nos acompanhou, e a gente vai exibir mais uma vez o vídeo que a gente exibiu lá no começo, se você não teve a oportunidade de assistir, então agora no final, você pode acompanhar esse vídeo que apresenta o aplicativo do Recupsol, o aplicativo da Economia Solidária. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado pela participação e um grande abraço, lembrando que todas as informações você acompanha no nosso portal do Recupsol também. o aplicativo 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 do Recupsol também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.